A Secretaria de Estado da Saúde segue dando continuidade às ações do programa Mais Cirurgias, que vem mudando a vida de milhares de maranhenses. O programa tem como foco diminuir a demanda reprimida por procedimentos cirúrgicos aqui no estado do Maranhão. Nesta semana, o Mais Cirurgias chegou à cidade de Imperatriz, na região Tocantina, contemplando cerca de 1.600 pacientes atendidos na última edição do projeto Saúde na Praça, que foi realizado em dezembro do ano passado. E esses procedimentos do Mais Cirurgias estão acontecendo no Hospital Macro Regional doutora Ruth Noleto, como destaca o diretor administrativo da unidade, Felipe Hans. Com o programa Saúde na Praça atendendo em dezembro mais de 2 mil pacientes, dos quais 1.600 se tornarão aptos para realizar a cirurgia. Com isso, a região Tocantina foi contemplada a mais uma edição do programa Mais Cirurgias do Governo do Estado. Nessa edição, serão operados 100 pacientes, das especialidades de ortopedia, ginecologia e cirurgia geral. Essas edições aqui realizadas são muito importantes para a diminuição das filhas de espera desses pacientes, que já aguardam ansiosos por esses procedimentos. Para os pacientes, a ação chega em boa hora. É o que comenta a dona de casa, Maria Santana, de 50 anos, que passou por um procedimento de remoção do útero. Já esperava um bom tempo pela minha cirurgia. Deu tudo certo, estou bem, graças a Deus. Fui bem atendida pela equipe, não tem nada a reclamar, não. A estudante Nayara Vilarins, de 28 anos, também foi uma das pacientes atendidas com mais cirurgias. Ela precisou fazer um procedimento de retirada de uma glândula inflamada e avalia positivamente a ação. Eu passei uns 8 a 15 dias esperando essa cirurgia. Ela foi boa, médicos são bons, são super dedicados, educados, gente boa, gentil. Só isso tem que falar mesmo. A primeira etapa dos procedimentos do programa Mais Cirurgias em Imperatriz teve início no último domingo, dia 20, e segue até esta sexta-feira, dia 25 de fevereiro. De São Luís, Kessia Carvalho.